Salve amigos no Outro Giro, estamos aí de volta, mais uma corrida hoje, mais uma corrida do dia, não é a largada ainda, agora é a largada para a volta de apresentação. Tudo certo aí no áudio? Estão me ouvindo bem? Está funcionando aqui também, será? Eu acho que também está funcionando aqui. Quebrou a segunda do Juminho, na largada não entrou a segunda. Sério? Aí na segunda ou na terceira volta quebrou a segunda. Ah, mas aconteceu alguma coisa com o Pierre também. Rodrigo Vieira dos boxes. Tá, vamos lá, ligar as fontes agora. É o Leo, o Gui, o Bonato. Fran, confere lá se está ligado, lá certinho a energia, que aqui pelo jeito não veio. Cris? Não. Não. Está funcionando lá, Fran? Está funcionando. Está funcionando lá? Ah, agora sim. Agora abemos energia? Abemos energia, senão nós íamos cair na live aí, ia ficar ruim para nós. Não, 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 deu boa. Não, não, deu boa. Galera, vou pedir para vocês Aquele esqueminha De compartilhar lá para a gente Vamos ver a largada Vai, cara Trinta carros subindo Rodrigo Vieira largando dos boxes Vamos ver se vai passar Todo mundo bonitinho ali Esse final de reta de Curitiba é ingrato Opa, já tem carro rodado lá no final da reta Bandeira amarela sendo agitada Vamos ver como é que eles vêm agora aqui para a junção Todo mundo passando ileso, bonitinho Leonardo Kowalski ainda continua na liderança Quem ultrapassou ali o O Guilherme Ragnini Foi o Roberto Bonato Ele que vai para cima aí do Léo Kowalski Tentar a liderança na categoria A O Guilherme Ragnini nem quis entrar muito Na disputa porque ele é categoria B Então ele foi inteligente, ele deixou o Bonato Na disputa Todo mundo passando bonitinho Aqui o meu amigo Alberto Bandeira Neto E é o 44, já vou ver para vocês ali nome por nome quem são os pilotos Vou colocar para vocês aqui o Live Time E daí assim que atualizar o Live Time ali vocês já vão ter aí na tela de vocês As respectivas posições aí da galera Leonardo Kowalski segue na frente Bonatinho ele em segundo Guilherme Ragnini Aí vem o Juca Lisboa Jorge Augusto Marques Opa, o João Marques Carro número 9 ali agora Nessa perna eu acho que é o Beto Baú Que faz dupla aí com o Antônio Carvalho Léo Bonato Juca Jorge Augusto Beto Baú Naur Petri Marcelo Cordeiro Olha o Rodrigo Vieira aí fazendo uma coisa de recuperação Ele que largou dos boxes Vai se divertir bastante Olha o que eu acho que é o 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 Tô pedindo desculpa pra vocês aí galera Que eu tô conseguindo falar muito Porque eu tô aqui tendo que ligar a câmera na alimentação Aqui então Ainda que eu tenho uma ajuda De um assistente especial aqui hoje O Jimmy Torres tá dando uma força aqui Se não é ele eu tô lascado Olha aí o Rodrigo Vieira Lá pra cima do Emerson Will Já consegue ultrapassar ele no carro 177 E aqui Como é que tá a disputa? Olha aí Tá um número 55 Aqui o Luizinho Brambi lá Vindo pra cima do Nil O Luizinho O Luizinho da Filha Cris O pessoal da Turismo Terra demonstrando bastante maturidade aí né Até agora a largada foi muito boa, muito limpa E por enquanto nenhum incidente aí 30 carros aí no grid Esse pessoal que tá se acostumando agora aí a correr praticamente agora né Que tão vindo aí pro asfalto Tão demonstrando bastante maturidade né Cris Diferente da categoria que a gente assistiu anterior Os primeiros colocados Tão mantendo uma distância razoável entre eles Não foram já pra disputas no início da competição O primeiro que é o Léo com o Bonato Um pouco mais próximos Mas Todo mundo com bastante cautela Mas é uma categoria muito bonita Apesar de Termos aí as várias divisões Dentro do grid Muito bonito O grid O evento Muito Muito interessante de assistir Esse evento Porque Mostra aí o crescimento Maturidade Como o Dave falou De vários pilotos Num ambiente que na teoria não é o deles Eu acho que vale também ressaltar Pro público Pra quem gosta de automobilismo Pros patrocinadores A importância de a gente ter um grid lotado Independente aí de Da quantidade de carros aí próximo de 40 Independente das divisões de categoria Você assistir uma largada com 40 carros É muito 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 emocionante Pra quem curte o automobilismo Fica a dica aí pra Pro nosso automobilismo Grids mais cheios Sem Divisões A título de largada Pode ter a divisão Que for dentro do Do próprio evento Dentro de uma largada só Muito mais bonito pra quem assiste 40 carros em uma largada Do que você assistir 4 corridas Com 10 carros em cada uma E agora aí a proximidade do Léo Com o Bonato Chamando atenção no início da prova No demais Talvez ali do décimo Colocado pra trás Esteja um pouco mais Em disputa Mas os primeiros Os ponteiros Estão muito conscientes Do que estão fazendo Agora a pista já tá Com uma temperatura mais elevada O tempo hoje aqui de Curitiba É sol Previsão nenhuma de chuva Não temos uma nuvem E a gente sabe que quando a pista Vai ficando Mais aquecida Também há um desgaste maior de pneu Uma dificuldade maior de pilotagem Talvez por isso eles Estão cautelosos nesse começo Maravilha Como o Cris falou Grid Independente da quantidade De divisão De categorias Aí acabei mostrando ali A disputa do Do Zeca Bassin Ali pra cima Então Mas como o Cris dizia Um grid Com um número grande De categorias É um É um Chama muita atenção É Não importa logicamente A quantidade de carros Na pista Vai ter disputa Em todos os pelotões Nossa Se vocês forem ver Olha aqui Vou buscar uma disputa Aqui agora Pode escolher Que vai ter Várias disputas Em vários Blocos Aqui na frente O Bonato Não dá sossego Pro Léo Kowalski Dois andam juntos O tempo inteiro O Guilherme Ragnini Que é Primeira posição da B Vem aqui Relativamente tranquilo Administrando A distância Que ele vai ter Pro próximo Da categoria Opa E olha quem está saindo lá Carro número 9 Pelo jeito Vou Aí eu acho que é problema Já vai pra tirar o carro ali Da pista Carro número 9 ali Acho que é o metro baú Que deve estar Fazendo essa perna Agora Olha o carro aí Jamie Sedgner Aliás Carro número 55 Do Billy Aliás Billy Nossa Abre e falha Me desculpa O Brandon Que aliás Me lembra muito Nosso querido Saudoso Filho Nossa Gabardo Ele que é irmão Né Do Billy Jimmy Torres Está aqui hoje De espectador Hoje da corrida Ele que veio lá De Joinville Especialmente Para dar uma atenção Para o piloto Rodrigo Vieira Cara Terreno diferente Para você Que claro Já fez bastante aqui Mas Teu ambiente natural E teu habitat natural É a terra Cara Legal essa categoria Né Jimmy Cara Bom dia Para todo mundo Que está acompanhando A live É É um campeonato Totalmente diferente Né Foge da minha zona De conforto Que é a terra Então A gente está aqui Para prestigiar o evento E para acompanhar Também o piloto Rodrigo Vieira Opa Olha o comportamento Ali do Brandon Brandon Gabardo Carro número 56 Aparentemente Bateu Tocou contra o piloto Foi um bloco Olha aí O time que estava na tensão Vamos ver Sai já lá O Brandon Tranquilo A dona Sandra Pode ficar tranquila Bandeira amarela Safety car Vai entrar na pista Beto Pau Já chega ali Agora Para Conversar com ele Acalmar um pouco Ali o Brandon Carro tirado Carro tirado Temos tempo de prova Deixa eu ver aqui Tira um pouco do zoom aí De me mostrar o grid lá Safety car Para dar agora Mais uma Aglomerada No pelotão Enquanto isso Eu aproveito Para passar para vocês As posições Estão Leonardo Covals Roberto Bonato Guilherme Ragnini Primeiro colocado Da B Juca Lisboa Jorge Marques Naor Petri Marcelo Cordeiro Aí vem o primeiro Colocado da categoria C Que é o Luiz Ferreira O Checha Emerson Suede Luiz Brambila Newton Silva Filho James Schradner O Tiri Lorentz Evandro Maldonado Que na verdade Não é o Evandro Quem me trouxe Essa informação Foi o Chris Pampusch Me disse aí Que é o Bruno Nascimento Que entra aí No lugar do Evandro Que teve ali Uma indisposição E acabou Não podendo largar E colocou aí O Bruno E o Bruno Teve que Por regra Como ele não fez O classificatório Quem fez o classificatório Foi o Evandro Maldonado Que iria largar Na quinta colocação Por regulamento O Bruno Nascimento Teve que largar Dos boxes Então O Bruno Nascimento Que largou Dos boxes Escalou bastante Já E está na décima Quarta colocação Uma atenção Para o carro Número 100 Carrinho branco Do Bruno Nascimento Aí vem o Rodrigo Pinheiro Balilo Luciano Fracaro José Luiz Cavacinho Carlos Alexandre Vaz Alexandre Versalhe Aí o Breno Que infelizmente Acabou tendo Esse incidente Depois Aqui para mim Deu uma embolada Na 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 cronometragem Mas quem aparece Para mim Na 26ª colocação É o Sérgio Boas Carro número 44 Alberto Bandeira Vem Na 27ª colocação Norival Cabeluca Jean Carlos Lima Daí aparece De volta Aqui o Breno Que não é Com certeza O Breno Por motivos Óbvios Aí vem Arleito Schalski Antônio Carvalho Aparecendo Duplamente Aqui Bastante problema Aqui na cronometragem Mas isso é Até Passarem Ali Completarem Mais uma volta Todos os sensores Passarem Ali Pelo PSDP Agora sim Agora deu uma atualizada Aqui E eu parei Ali Vamos Vamos Pelo O 19º Era o Alexandre Versailles Aí o Wilson Caviluca Wilson Caviluca Vem ali Na 20ª colocação Maicon Oliveira Carro número 200 Vem na 21ª Luiz Tati Rodrigo Vieira Que largou Dos boxes E já Ocupa A 23ª colocação Emerson Will Johnny Stoniolo Sérgio Bosco Alberto Bandeira Norival Caviluca Giancarlo Lima Luiz Ricardo Arleito Cholsky E o Antônio Carvalho Que na realidade Era o Beto Baú Que acabou saindo Da prova Vamos ver se já apagou A luz Do safety car Vamos ver se já Relarga nessa Ainda não apagou Vamos ver se ele apaga Ali no pinheirinho Os amigos dizem aqui Está com uma interferência grande Opa Deixa eu dar uma olhada Aqui bem certinho Vamos ver se eu achei O problema Vamos ver Vamos ver Alô, alô Alô, alô Acho que agora Está bom Agora deve ter melhorado Estava com interferência No áudio Agora acho que já deve ter Melhorado Larga nessa Acho que larga Acho que larga O safety car Já apagou as luzes E vamos Dale Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo Posicionar a câmera Aqui para vocês Conseguirem ver A bandeira verde Sendo agitada A bandeira já está Na mão ali Do Do poço principal O PSDP E bandeira verde Foi agitada Vamos Terra largada Leonardo Kowalski Permanence aí Na liderança Vamos ver Como é que ele vem Agora para o final De reta Todo mundo passando Bonitinho de novo Parabéns aí Para a galera Da Turismo Terra Que está dando show Comentário do Jimmy Torres Aqui é que os comissários Não vão ter tanto trabalho Nessa Realmente Tudo que tiveram Nas primeiras provas Dessa categoria Agora estão tudo Mais tranquilo O pessoal já entrou Todo no ritmo Coisa linda Galera Mais de 30 carros Do grid Quase 40 carros Aí ó Pessoal dando show 33 carros Se não me engano Deu Jorge Augusto Já vem colocando O carro por dentro Ali Vamos ver Se já vai atacar Guilherme Ragnini Já assume A terceira colocação Chuta eles dois Já vem logo atrás Ele está olhando Todo mundo passando Muito bonito Vamos ver se o Leonardo Covalcio Permanece na liderança Sim Mas seguindo Bem de perto Ali pelo Roberto Bonap Olha só Freada bonita Ali dos Do terceiro Quarto e quinto Colocados Opa 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 Vamos ver Como é que eles Vem com a junção Agora Está aí Leonardo Kowalski Permanece na ponta Seguido ali De perto Pelo Roberto Bonato Guilherme Ragnini Jorge Augusto Marques Opa Alguém saiu lá Opa Vem um cavalinho De pau José Luiz Cabacinho Eu quero pegar a porta Deles Para vocês verem Ele que está ajudando Na campanha Do menino Lucas Vou mostrar para vocês No close O carro do José Cabacinho Opa Só porque eu comecei a mostrar Deu uma errada José Luiz Cabacinho Deu uma errada Ali agora No Pinheirinho Olha aí O Bruno Nascimento Vindo ali Já no meio Do pelotão Está na 14ª colocação Já vou passar para vocês A posição que ele está Agora Que o carro Número 51 Do Jean Lima E aqui eu dizia Para vocês Ele que vem com Adesivo ali Da campanha Do menino Lucas Então Quem puder E acompanhar O José Luiz Cabacinho Seca Cabacinho Nas redes E olha só Bonatinho Assume a liderança Da prova Passou ali agora O Leonardo Kowalski Tanto que o Ian Radnini Já vem ali também Tentando atacar Para ele Não interessa muito Essa disputa Mas ele aqui Com certeza Quer ser combativo Com um pau Ele é travada De freio Foi o Bruno Nascimento Essa travada De freio E bandeira amarela Pelo jeito Ali ó Bandeira amarela Sendo agitada Pelo jeito Deu toque Ali entre os dois pilotos Vamos ver Como é que vem Para a junção Agora Roberto Bonato Roberto Bonato Vem com o Leonardo Kowalski Ali no porta-malas Dele O Jorge Augusto O Jorge Augusto Já quer passar O Guilherme Radnini Para poder chegar Nessa disputa ali Porque é valendo Posição Do Jorge Augusto Marques Também Aqui o Naor Petri Indo para cima Do James Shredden Fazendo uma baita Corrida Ali o Bruno Nascimento Você já vê Na frente do Voyage Naor Petri Ele já vem negociando Ali posição Marcelo Cordeiro O Sila Subindo ali O Luiz Ferreira Aqui o Emerson Sede Para cima Indo naor Petri Luizinho Brambilha Aqui na disputa Querendo chegar ali No Luiz Ferreira O Checha Que vem para cima Do Emerson Sede Não No Marcelo Cordeiro 46 A cor deles aqui É bem parecida Olhando na câmera Marcelo Cordeiro Carro número 46 Aí o Bonato 112 Luizinho Brambilha Naor Petri Com o Bruno Nascimento Os dois Bem negociando Olha só Naor Petri Não vem tendo Um bom final de semana Ele que costuma Andar aí No pelotão Mais para frente Problemas aqui Carro número 200 E o Michael Uma pena Tem andado bem Esse foi O Michael Olha Está de parabéns Pela evolução Ali o Tire Acabou de passar Vai na telinha Para vocês Então o Bonato Kowalski Guilherme Ragnini Jorge Marques Juca Lisboa Marcelo Cordeiro Luiz Ferreira Luiz Prambila James Jordan Emerson Porque o Voyage Parou ali Na saída Do Este Baixo Olha a disputa Aqui Do Luiz Ferreira Para cima Do Marcelo Cordeiro É sediando Bastante Ele vai estar O Cordeiro Lá está o Voyage Que eu falei Para vocês Que é o casão Nessa bandeira amarela Para frente Desse encosto Ali É bandeira verde E pode Negociar Outra passagem Mas antes Disso aqui A partir Desse ponto Aqui Já não pode Negociar Outra passagem E a bandeira Quadriculada É agitada Opa Guilherme Aliás Guilherme Aqui ele Venceu Na categoria B Mas quem venceu Geral Foi Roberto Bonato Parabéns O Roberto Bonato Fez um corridão Para cima Do Eu já vou Posicionar Aqui a câmera Para poder Ver se eu consigo Pegar A chegada Deles Ali No parque Fechado Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos ver se está funcionando esse nosso ratinho, para eu poder fazer a entrevista com os pilotos lá embaixo para vocês. Vamos ver. Beleza, está funcionando, estou vendo aqui que está funcionando. Eu vou te fazer a entrevista com os pilotos lá embaixo para vocês. Vem! Beleza, está funcionando, estou vendo aqui que está funcionando. Beleza, está funcionando. Beleza, está funcionando. Vou te fazer diferente. Fala meu amigo Vou trocar a bateria Para a gente se garantir Deixa eu vir aqui Vou pegar a festa da galera Não, agora vai voltar Bom Acho que os amigos vão conseguir me ver Vamos ver se a dona patrônica consegue testar o áudio Veja se está funcionando o áudio certinho Prém Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem cá. Vem cá para nós pegarmos que nós estamos na câmera lá ao vivo. Cara, eu tenho que ir te pegar, velho. Por favor. Cara, que corridaça, cara. Vamos um pouquinho mais para cá. Aqui. Segura um pouco aí. Cara, que corridaça, bicho. Largou lá de trás por causa de um problema que teve ali com o Maltonado. A gente não conseguiu largar para essa corrida. Por causa aí da... Mas assim, não é uma punição, né? Mas é uma questão de regulamento aí. Teve que largar lá de trás e... Vem bonito ali, cara. Trabalhou mais de 20 carros. Pois é, o carro estava bom. Só tive um problema na relargada. Daí o pessoal foi tudo por dentro. Fui por fora. Passei. Sei lá quantos carros na relargada. Só que daí o pessoal voltou. Me deram na porta, tudo. Enfim, coisa de corrida. Portanto, o carro estava bom. Chegou bem. E deu para se divertir, né? Foi bacana. Eu não ia andar. Era... Foi inesperado. O Maltonado me ligou 10 e meia da noite. Falei, ah, vamos andar. Vamos ver o que eu tenho que dar. E aí, graças a Deus, eu venho. Acho que deu terceiro, né? Na categoria. Sim, cara. Alguma coisa assim. Não, mas tá bom. Parabéns. Valeu, obrigado. E na próxima eu venho com o meu carro. Daí, mas daí a briga é pior, né? Na Injetar do lado, aí eu trouxe a mais embaixo. Maravilha, parabéns. Valeu, obrigado. Valeu, valeu. Valeu, obrigado. Tchau, vamos fazer já. Temos ao vivo aqui, cara. Temos que aproveitar o momento. Olha lá, lá em cima, lá atacando. Nós não é um pauzinho lá fundo. Cara, nem instalei o guarda-sola ainda. Acho que ela tá aí pensando. Vai, mas nós já vamos instalar. Cara, nós não pudimos perder esse momento aí, né, cara? Cara, que maravilha. Para você deu vitória, né? É, nosso negócio era B, né? A gente tinha, claro, tinha ritmo para acompanhar os da frente ali, mas a briga ali é deles, né? A briga achou grande ali. Não tem pra gente se meter. Então, viemos assistindo a corredaça dos dois, do Bonato e do Léo. Tava com ritmo muito forte. Cara, o negócio foi assistir e esperar a capa própria, porque tava tranquilo. A B tava, acho que o Emerson tava em nono ou décimo, então não tinha por que forçar. O time que tem que mudar os da frente foi só assistir mesmo e correr para o abraço depois. Cara, você já tá preparado para subir para A, né? Porque, pô, se você quiser, você disputar um pouquinho mais ali teria entrado no mérito, mas para você não valia a pena. É, poderia tentar forçar um pouco mais o ritmo, né? Mas ele fica no ritmo tranquilo ali, sem forçar muito. Até porque não tinha por que arriscar, né? Vamos ver ano que vem, provavelmente vai ter que subir, né? Mas a ideia, talvez, talvez a última etapa aí, dependendo que tiver o campeonato, já irá. Para brigar aqui com os caras da frente, sim. Eu já falei isso para você várias vezes, mas reforço sempre aí, cara. Parabéns pela sua evolução. O piloto que chegou ontem aí praticamente e tá ali figurando entre os primeiros. E ali, nessa categoria, os primeiros não são ninguém, não tem bobo não, né, cara? Não, não tem bobo não. Não, os caras andam demais. É o meu primeiro ano no asfalto, né? Eu fiz quatro por nove anos passados na terra. Talvez voltamos a jogar na terra de novo. Vamos ver como é que vai essa semana aí. Muito provavelmente vai andar na terra. Mas só tem que ter a equipe bem aí, que dá um carro sensacional. O Michel, o Gustavo, todo mundo ali que sempre ajuda, sempre dá aquele toquinho ali. Não tem, né? O time daquilo ali não tem no ir para frente. É evoluir cada etapa. Maravilha. Parabéns aí para você. Parabéns para toda a sua equipe. Obrigadão. De volta, galera. Os últimos já saíam tudo daqui já. Ninguém ia ficar no sol. Mas eu já vou pegar e vou subir ali de volta, porque agora vai rolar a Turismo 5000. Então eu vou lá para fazer a transmissão. Eu provavelmente encerre essa transmissão para começar outra transmissão exclusiva da Turismo 5000. Então se você quiser continuar me acompanhando aí, por favor. Eu agradeço a todo mundo aí que está acompanhando, que está curtindo as lives e tudo mais. Peço para vocês que me acompanhem aí. Tem mais, deixa eu ver, tem mais três corridas hoje ainda. Beleza, gurizada? Eu vou dar uma andada por aqui, mas já já eu volto aí. Beleza? Falou! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL